Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Caio Nobre e vamos para mais um vídeo de Street Fighter aqui nesse canal delicioso, rapaz, sim, muitos conteúdos aí dessa franquia deliciosa de lutas da Capcom aqui no canal. Desta vez, pessoal, eu quero trazer para vocês aqui um negócio muito especial, uma homenagem bem legal que a Capcom fez aí para a sua franquia por conta dos 35 anos que esse jogo fez aí neste ano de 2022. Agora no último dia 30 de agosto, se eu não me engano, que foi completada essa data e tudo, e eles lançaram, cara, eu não sei se todos viram aqui, pode ser que algumas pessoas aqui do canal já tenham visto, mas eu quero trazer isso daqui não só pela homenagem, pelos 35 anos dessa franquia que nos acompanha desde pequenos, pelo menos eu, mas também poder mostrar para algumas pessoas que podem não ter visto, né, esse site que eles lançaram aqui em comemoração desses 35 anos. Então eu vou mostrar tudo para vocês, vou deixar o link aqui embaixo também, para depois vocês conferirem lá com calma, então já deixe seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e não se esqueçam da Brasil Game Show 2022 que está chegando aí entre os dias 6 e 12 de outubro. Nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias e neste mês de setembro nós iremos sortear ingressos para a Brasil Game Show, caso você aí queira ir lá, dar um abraço na gente, conferir as atrações, é só ficar ligado principalmente nas nossas lives onde vão acontecer os sorteios e nos nossos vídeos também que nós iremos avisar, vai ser bem legal. Então vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar minha tela para a gente poder começar a ver isso daqui. Estamos aqui, pessoal, no site streetfighter.com, tá, como vocês podem ver aqui, os últimos 3 jogos, vamos dizer assim, que estão em evidência, né, o Capcom Fighting Collection aqui, nós recebemos, fizemos análise, fizemos live aqui no canal e tudo, do Street Fighter 6, que está aí agora recebendo novidades, né, na TGS, inclusive vai ter novidades novamente do jogo, inclusive tem um vídeo da TGS que eu vou trazer para vocês muito em breve, fiquem ligados aqui no canal. E ainda assim, cara, e além disso, né, na verdade, eles trouxeram para a gente esse cardzinho aqui de 35 anos de aniversário do Street Fighter com essa imagem do Rio clássico aqui, 35 anos, muito legal e tal. E aí, cara, se a gente clicar aqui, ó, a gente é redirecionado para uma página de comemoração, como vocês podem ver, desses 35 anos, ó, com imagens aqui de fundo, ó, de todos os jogos, cara, Street Fighter 5, o primeiro Street Fighter, Street Fighter 2 aqui também, artes que eles fizeram do jogo, sabe, Street Fighter 3 também, a gente pode ver aqui o Alex no fundinho. E aí, mano, a gente tem aqui algumas mensagens da galera, tem um greetings aqui, né, a gente vai para outra página aqui depois que está tudo traduzido, mas vocês podem traduzir aqui depois também, viu, pessoal, pelo Chrome no caso, a tradução automática que ele tem. E aqui a gente tem algumas informações acerca disso, né, comentários aqui que o pessoal vai postando, ó, aqui embaixo principalmente, eles falam aqui, ó, deixa eu até traduzir aqui para vocês verem, ó, Ó, nós estamos coletando comentários sobre vários tópicos de Street Fighter, ó, preencha um cartão de comentários com seus pensamentos, poste-o no Twitter usando a hashtag apropriada e, uma vez por semana, os melhores cartões serão selecionados e adicionados ao site comemorativo. E é basicamente isso que eles têm feito mesmo, olha só, vários cards aqui de pessoas que eles preencheram no caso e tal, com relação aos 35 anos, de mensagens aí para a franquia, para os produtores do jogo, tem muita gente falando aqui das suas experiências com Street Fighter e tal, então assim, muito, muito legal esse tipo de homenagem que eles estão fazendo para a sua franquia, saca? Então assim, além dessa parte de comentários aqui, né, a gente tem um topo com essas artes aqui de fundo, alguns comentários passando aqui com o nome das pessoas, ó, Manuel, Cura, Julian, tá vendo? Ryan aqui também, ó, então tem essa parte de comentários que é aqui embaixo e a parte mais legal que eu quero mostrar aqui para vocês, que é essa parte relacionada à história de Street Fighter, cara, porque aqui, assim, não é que eles vão contar a história de todos os jogos para nós, tá, pessoal? Aqui eles fazem, mano, uma linha do tempo completa de todos os jogos e as suas versões, vamos dizer assim, entendeu? Então assim, ó, a gente tem aqui a história, né, a história da série Street Fighter, datas de lançamento são baseadas nos lançamentos japoneses, e aí, ó, a gente vai descendo aqui, meus amigos, ó, a gente tem 1987, que foi o primeiro Street Fighter lançado aí, cara, nossa, que nostalgia, mano, esse é um jogo que eu joguei pouco, né? E quando a gente clica no card do jogo principal, a gente tem um pequeno textinho contando uma historinha para a gente, ó, que que é um talentoso artista marcial, Ryu e seu rival Ken desafiam lutadores de todo o mundo em uma tentativa de se tornarem mais fortes, ó. No momento do lançamento, o jogo podia ser jogado em dois tipos de gabinetes diferentes, tá traduzido ao pé da letra, tá, pessoal? Um com os diferentes socos e chutes de força mapeados em seis botões, e outro que apresentava dois botões sensíveis à pressão que determinavam a força dos ataques, antigamente tinha isso mesmo, conforme a força que você apertava o botão lá do arcade, né, ele dava um soco forte, médio, fraco e assim vai, saca? O jogador 1 sempre seria Ryu e o jogador 2 Ken, pois seriam os únicos personagens jogáveis. O par poderia fazer seus icônicos movimentos, né, no caso o Hadouken, Shoryuken, Tatsumaki e mesmo assim, né, mas apenas se você soubesse como. Então assim, cara, aqui como vocês podem ver, ó, eles mostram, trazem um pouco da história do jogo, não relacionado à história em si, né, o que é que acontece dentro do jogo ali, o background, vamos dizer, o enredo. Mas eles falam, basicamente também, como é que foi a inserção desses jogos no mercado, como tudo aconteceu, como a franquia foi evoluindo com o passar do tempo. E aí, ó, a gente tem aqui, ó, 1987, os videogames, no caso, 88, rua de luta, Street Fighter aqui no caso, né, porque aqui foi lançado primeiramente para os arcades e tal, e depois foi chegando para os consoles de mesa, e como eles disseram aqui, as datas são baseadas nos lançamentos japoneses, tá, pessoal? E aí, ó, em 91, nós tivemos aí o famigerado Street Fighter 2, ó, em 91 ele chegou primeiro lá para os arcades, em 92 para o Super NES, em 95 ele chegou também para o Game Boy. E como ele é o primeiro jogo do Street Fighter 2, o jogo base, vamos dizer, né, se a gente clicar aqui também, a gente tem mais uma historinha aqui contando um pouco sobre o jogo, ó. Com a lista se expandindo para oito personagens jogáveis, os jogadores podem empregar uma variedade de táticas, criando lutas de ida e volta da pedaleta mais uma vez. Isso, junto com o jogo chegando às casas, né, nos consoles portáteis, no caso, serviu como faísca que deu início ao boom dos jogos de luta. Os quatro reis foram adicionados como personagens jogáveis em Street Fighter 2 Champion Edition e Super Street Fighter 2, viu a adição de outros quatro novos lutadores. Os quatro reis que eles falam aqui, provavelmente, é o Balrog, Vega, Sagat e Bison, que na primeira versão não tinha, né? E aí, eles falam aqui com relação aos outros jogos, ó, o jogo tem cinco versões que ainda hoje são jogadas por fãs fervorosos, e sim, mano. Até hoje, essas versões clássicas de Street Fighter, a gente encontra campeonatos por aí, sabe? Isso é muito legal. E aí, ó, esse aqui é o card do jogo base, que a gente viu a historinha. Se a gente baixar um pouco mais aqui agora, a gente olhando o tempo, no caso, a gente tem aqui, ó, os outros lançamentos, ó, Street Fighter 2, edição campeã, entendeu? Entendeu? 1992, ó, 17 do 4, Street Fighter 2 Turbo, ó, Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting, 17 do 12 do mesmo ano, Street Fighter 2, os novos desafiantes, The New Challengers, né? Em 14 do 9 de 93 aqui também, Super Street Fighter 2 Turbo, 8 do 3 de 94, e aí veio a série Alpha em 95, que aqui também a gente tem uma pequena historinha lá. Utilizando o mesmo estilo de animação visto na série Darkstalkers, Alpha descreveu eventos ocorrendo entre o primeiro Street Fighter e Street Fighter 2. Com base na lista de Street Fighter 2, a série introduziu uma série de novos personagens, incluindo Gai e Koji, do Final Fight, no caso, né? As batalhas dramáticas semelhantes às cenas de um filme de anime foram uma alegria de assistir e a série ostentava uma lista de 28 personagens até o lançamento de Alpha 3. E aí a gente tem aqui novamente a linha do tempo, né? Da série Alpha, que primeiro veio o Street Fighter Alpha, veio o Alpha 2, saudoso Alpha 2 que eu joguei pra caramba, mano. Esse foi um dos jogos que eu mais joguei, assim, de games de luta, né? Em arcades, videogames e tal, o Alpha 2 foi um dos principais, mano. Em 96, ó, 25 do 3 de 96. E aí, em 97, 28 do 2 de 97, nós tivemos aqui Street Fighter 3 The New Generation. É um jogo aí que dividiu bastante a opinião do público, a gente sabe muito bem, porque pegaram o Alex pra ser o novo protagonista no lugar do Ryu e tal. E aí, ó, se a gente ver aqui também, tem as mesmas informações. Uma sequência completa de Street Fighter 2 com o recém-chegado Alex tomando o lugar de Ryu como protagonista principal. Apresentando as animações mais ricas ainda para agraciar a série e uma mecânica de aparar, que é o parry, totalmente nova para desviar os ataques do seu oponente, essa série foi uma vitrine de vários novos sistemas. Akuma e Hugo foram adicionados ao elenco em Street Fighter 2 Second Impact e Street Fighter 3 Third Strike viu a adição de Chun-Li e Makoto para trazer a lista de até 19 personagens. E aí, a gente tem aqui, né, mano, as outras versões. A gente tem aqui, ó, coleção de Street Fighter, Street Fighter Collection, que chegou em 97 também, no dia 18 do 9. Street Fighter 3 Second Impact, ó, em 18 do 10 que ele chegou. Street Fighter Alpha 3 veio depois do Street Fighter 3 também, o New Generations, no caso, né, em 15 do 7 de 98. E aí, a gente tem aqui o Third Strike, né, que veio em 99. O Street Fighter 3 Double Impact também, no mesmo ano. Aí a gente tem aqui Hyper Street Fighter 2 edição de aniversário em 2003. A Anniversary Collection do Street Fighter em 2004. Street Fighter Alpha Anthology em 2006. E, por fim, o famigerado Street Fighter 4, que chegou aqui em 2008, tá? E aí, com relação às outras informações aqui, pessoal, se vocês acessam aqui depois, com calma, eu vou deixar o link aqui pra vocês curtirem esse site, que eu achei muito da hora. Pra gente parar, prestar atenção aqui em todas as versões que foram lançadas dos jogos. Aqui a gente tem as datas que foram lançadas pra arcades e pra consoles também. Aí a gente tem aqui, ó, em 2008 chegou Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 chegou em 2010, com Arcade Edition, né, chegando em 16 do 12 aqui desse mesmo ano. E aí, ó, nós tivemos Street Fighter 3 Third Strike, a versão online do jogo, cara, que chegou em 2011. Muita gente ficou extremamente hypada com esse lançamento, eu lembro até hoje, porque esse aqui é considerado um dos melhores jogos, um dos mais gostosos, assim, pra poder se jogar, sabe? E aí ele teve sua versão online lançada. A gente teve aqui o Ultra Street Fighter 4 em 2014 e, por fim, nós vimos Street Fighter 5, né, virar a luz do dia aí em 18 do 2 de 2016, cara, que foi muito legal aí também. Apesar de que o lançamento foi conturbado pra caramba, a gente sabe, né, chegou com praticamente nenhum modo de jogo interessante pra gente poder curtir e tal. Tinha muitos problemas e aí eles foram adicionando coisas com o passar do tempo. Aqui a gente tem o Ultra Street Fighter 2 em 2017 que foi lançado, Street Fighter 5 Arcade Edition em 2018, que apareceu aqui depois também. O Type Arcade, eu não lembro de ter visto essa versão do 5 em 2018. A gente teve os 30 anos de aniversário do Street Fighter, a gente trouxe vídeo aqui, a gente trouxe análise no canal também nesse mesmo ano. E aí a gente teve a Champion Edition em 2020, né, do Street Fighter. Tivemos o Capcom Fighting Collection, que nós trouxemos vídeo e análise aqui no canal também pra vocês. E, por fim, nós vamos ter em 2023 Street Fighter 6. Chegando aí agora o mais novo jogo da franquia, que vai implementar diversas mudanças e nós estamos muito empolgados pra poder ver o que que vai sair desse negócio aí, galera. Então, sim, pessoal, eu só queria realmente trazer isso daqui pra vocês, mostrar esse site, mostrar todo o conteúdo que ele tem e deixar aqui embaixo pra vocês conferirem aí por conta própria e bater aquela sensação de nostalgia que eu tenho certeza que tem muita gente que é fã de Street Fighter, vai ver isso daqui. E vai ser muito legal, cara, eu acho super legal a gente ir vendo ali as informações de cada um dos jogos, o que que eles foram fazendo e as datas também que as respectivas versões dos jogos bases foram lançadas aí com o passar do tempo, né. Então, espero que vocês tenham curtido, meus amigos, esse videozinho. Coloquem aqui embaixo agora nos comentários o que que vocês acharam desse site aqui do Street Fighter, se bateu aquela nostalgia gostosa também por conta dessa franquia aí, principalmente pra quem é mais velho, igual eu, que jogou lá na infância, os jogos e tudo. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos. E não se esqueçam, novamente, deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Em breve, mais vídeos de Street Fighter pra vocês e fiquem ligados, pessoal, nas nossas lives, onde vamos fazer os sorteios aí da Brasil Game Show também. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí e até mais. E fuimos, meus amigos.